Fala galera, é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui de volta no Among Us E olha só, vocês pediram e eu resolvi fazer o inverso do último vídeo Simbora Bom, vamos lá então, espero ser inocente Ok, sou inocente E como ele vai funcionar galera? A cada task que eu fizer a gente vai diminuir a velocidade Tá bom? No caso, eu descobri que é só pra mim Então a gente vai ter que se acostumar com isso aqui Então por exemplo, essa é a velocidade Essa é a velocidade A hora que eu fizer a task aqui Já diminuiu um pouco Pode não ser perceptível inicialmente Mas já diminuiu um pouco O cara tá andando mais rápido do que eu, entendeu? Essa daqui não vai terminar a task agora Tem que esperar a gente pegar e fazer mesmo Então eu tenho que fazer esse aqui Aqui lá só vai ser depois Esse aqui A hora que eu terminar Vocês já vão ver que Já tô Já tô andando um pouquinho mais devagar Tá? Aí assim Ai 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 Vai matar no meio, certeza Então assim, no começo pode não ser um grande problema Entendeu? Olha lá Ó, o amarelo tá se teleportando Vocês tão vendo? Todo mundo vai se teleportar pra mim Ai que sacanagem Mano Eu tinha que ser um dos primeiros a morrer Né, Chininzinho? Que cara safado Mano Eu vou ter que esperar outra partida Ah não Vamos esperar Bom Simbora galera Pra mais uma tentativa Tá? É Manter aquele mesmo esquema Ó A galera tá numa velocidade Pá Assim, voltou na velocidade que era antes Tá bom? Ó Acho que tá até um pouquinho mais rápido do que tava antes Acho que eu esqueci de diminuir E Enfim Aí toda vez que eu Fizer Uma task Vai diminuir um pouquinho Tá? E vocês podem ver ó Que já diminuiu Eu fiz duas tasks E essas duas já fez diminuir um pouco Essa daqui Vai fazer diminuir mais ainda Então assim Vai chegar um ponto Que talvez Eu quase não ande Entendeu? Porque eu tenho todas as tasks Pra fazer aqui Então ó Aquela já diminuiu Essa daqui vai diminuir de novo Ai meu Deus do céu O problema é esse Que chega um ponto Ó lá Ó Aí ó Pior que eu tenho mais uma Daquela lá pra fazer O que eu preciso entregar Entendeu? O problema é que vai chegar num ponto Que eu vou estar tão devagar Que vai ser Muito fácil Do impostor me matar Entendeu? Eu não vou conseguir acompanhar o pessoal Olha lá Diminuiu mais Meu Deus do céu Tá diminuindo cada vez mais Gente, ok Amarelo morreu Chinesinho morreu Aí ó Vingança Rapá Vingança Onde? Será que a galera vai Vai reparar alguma coisa? Eu não avisei ninguém Que eu ia fazer isso Gente Não avisei ninguém A velocidade é 3.25 Como? Não tá Ué Mas não tá Tá 2 e pouco Tá 2 e pouco Ih Tá viajando Mano Tá viajando Mano Tá 3.25 Uai gente Sério Não sei Não sei Eu não tô nessa velocidade Tá 3.25 Gente Teve gente que votou ali Peraí Como que tá 3.25 Se eu tô diminuindo minha velocidade E tá aumentando Por acaso aumentando a dos outros? Gente Eu não tô nessa velocidade Não tem como tá Numa velocidade dessa Bom Tudo bem Vamos continuar aqui Vamos lá Fazer essa daqui Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Tá Tudo bem A galera realmente tá na 3.25 Por acaso Ai meu Deus Olha a velocidade Que eu tô Por acaso Peraí Tá na mesma velocidade Que eu Gente De novo De novo De novo De novo De novo Ciano Rony Cadê? Era o marrom Que tava do meu lado? Era o marrom Do meu lado? Tu tava andando Lento Tava Andando lento Pra mim Ele percebeu Ele percebeu Eric Confia E agora E agora E agora Eu não sei Em quem confiar Eu não sei Em quem confiar Gente Pode ser Ó Acho que é o Ciano Porque eu passei Pelo verde claro E ele tava na missão Votei skip Eu não carrego Essa culpa não Eu não carrego Essa culpa Votei skip Votei skip Ok Mano Eu tô Era o Ciano mesmo Olha só Era o Ciano Tá Assim Eu juro pra vocês Que eu não tô prestando atenção No jogo galera Eu não tô prestando atenção No jogo A galera tá andando devagar Pra mim também Mas vocês tão vendo Que tão teleportando Provavelmente O que eu estou vendo agora É o que aconteceu Com É o que eles Viram acontecendo comigo No vídeo passado Entendeu? Que pra quem não assistiu A cada vez que eu terminava Uma task Eu aumentava a velocidade Nesse aqui eu tô diminuindo Olha isso Não tem como Gente Pelo amor de Deus Como? Esse daqui é a velocidade mínima? Eu acho que essa é a velocidade mínima Ou será que tem mais uma E eu não sei Nossa Se tiver mais uma Mano Não Não tem como andar Olha isso O problema é que as minhas tasks São em lugares muito longe Laboratório Daí scan Beleza Aí sala de espécime E depois tipo Lá do lado da comunicação E provavelmente Essa daqui Do lado da comunicação Eu vou ter que voltar Aqui no laboratório Pra fazer Gente Eu não vou conseguir chegar A tempo pra nada Nesse jogo Sério Numa velocidade dessa É impossível Cara Impossível Tão fazendo scan Olha Esse foi o bug Que falaram Consegui andar rapidão ali Porque apertei o botão de task Foi isso que me falaram Então Que tipo A galera viu eu fazendo A task De scan Da porta No vídeo anterior Entendeu E aí eu fiquei sem entender Porque tipo Como isso Se eu tava no scan Entendeu Mas como Tipo assim Ele tá andando devagar Pra mim Mas pra ele Ele já tava no scan Então ao invés De teleportar Pro final Tipo Fez o movimento De andar Ah eu quero chegar antes Eu quero chegar antes Cheguei Fez o movimento De andar Porém não tava mostrando Entendeu Tava mostrando devagarzinho Nossa a galera Tá me seguindo aqui Mano Quem que será Que deve ser outro impostor Será que é um desses daqui Acho que não é não Porque esses dois aqui Tá me acompanhando Então eu acho que o marrom E o verde claro Não é O marrom E o verde claro Não é Mano Eu queria muito saber Qual que é a velocidade Original que eles estão andando Porque Não dá pra ver Ai bugou Ah não Aqui Que susto Achei que tinha bugado A quest A task E aí não ia dar pra fazer Nossa senhora Tá Beleza Nossa mano Isso é um problema Isso é um problema Eu não tô andando Ah não Só tinha bugado Eu acho que eu tô Na velocidade mínima 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 Se eu diminuir Mais que isso Acho que nem tem como Diminuir mais que isso É porque É porque ó Vamos pensar bem galera Se essa velocidade É a mínima Então ela é a 0.25 Né E não tem como Deixar menos que isso Não tem como deixar 0.20 0.15 0.10 Não tem como Certo Se deixar no negativo Deve bugar o jogo De vez Não deve ter tipo Como Sei lá Como seria O jogo Com a velocidade negativa Como seria Não faço ideia Negativa seria inverso Talvez você Começaria a andar rápido De novo Não Não faz sentido Seria mais Ah não sei Olha aí A gente pode testar Se por acaso vocês quiserem Um vídeo com uma velocidade Negativa Eu posso tentar fazer Tá bom Lembrando uma coisa galera Que esse Isso daqui que eu tô fazendo Pros vídeos Velocidade rápida Velocidade devagar O que houve galera É o verde É o verde ou vermelho Isso é verdade É o verde ou vermelho Porque o verde Porque tem dois me seguindo Mano É que tá muito lento Exatamente Exatamente Rony Esse conseguiu Adivinhar o vídeo Esse adivinhou o vídeo Olha que cara esperto Ronycar Quem que tá com nós Aqui inclusive Ronycar Tom maluco Elicclan Elicclá Sei lá Eu Pandakai Chininzinho Robô dos bits Faircore E Jukaze Ih nem votei Nem votei Não prestei atenção no chat O que que estavam acusando Bom mas como eu tava falando pra vocês galera Tudo isso que eu estou fazendo com É Ai era o verde mesmo Era o verde mesmo E terminamos mano Bom Deixa eu explicar pra vocês galera Essas coisas que eu estou fazendo No Among Us Que é velocidade rápida Velocidade baixa Tudo esse tipo de coisa Eu estou fazendo com os meus inscritos Porque eles estão cientes Que eu posso fazer esse tipo de coisa A qualquer momento Ok Como eles sabem que é Pro vídeo e tudo mais Tanto é que eu aviso pra eles Que eu vou gravar Eu falo que eu vou jogar É Então assim Como é com os meus inscritos Eu estou tranquilo Em fazer esse tipo de tese aqui Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Que não é hack Tá bom Não é nenhum tipo de hack Não é nada Como Tava acontecendo Tempo atrás De você ficar transformando O core Pra prejudicar O jogo dos outros Eu gostaria muito Que tivesse como A gente jogar Todo mundo Com a mesma cor Seria muito interessante Por que? O que que acontece? Eu vou explicar uma coisa bem rápida Pra vocês em relação a hack Aqui galera Eu não estou usando hack Nem nada Tá? Não quero fazer nada Pra prejudicar o jogo dos outros Nem nada Isso aqui que eu estou fazendo É porque eles estão cientes Eles viram os vídeos Tanto é que O cara adivinhou ali Então tipo assim É um momento Assim De a gente dar risada Com o que está acontecendo Diferente de quando Você vai jogar uma partida pública E tem uma pessoa Abusando De algum bug Do jogo Pra tirar proveito Pra deixar o jogo Sem graça Enfim Tanto é que Várias pessoas me falam Que jogar em partidas públicas Não dá certo E tipo assim Jogar com os meus inscritos Torna tudo mais divertido Por que? Porque eles aceitam mais As coisas que a gente vai fazer As brincadeiras que a gente vai fazer E tudo mais E do que a partida pública Que o pessoal só quer saber De xingar e tudo mais Entendeu? Então por acá Eu estou repetindo aqui galera Eu não estou usando hack Não vou usar hack Pra prejudicar o jogo De ninguém Nem nada Porém Se eu tivesse uma maneira De por exemplo Colocar todo mundo Da mesma cor Tudo mais E todo mundo Sabendo que eu vou fazer isso E aprovando a ideia Não ia ser algo Que a gente Que ia prejudicar O jogo dos outros Entendeu? Seria inclusive Muito interessante Pra um vídeo Todo mundo Jogando com a mesma cor E a gente tendo que adivinhar De algum jeito Em quem votar Seria muito interessante Lógico que tem o nick E tudo mais Mas seria muito da hora Se vocês pararem Pra pensar Na bagunça Que seria A gente tentando Votar Nos impostores E a gente não faz A menor ideia De quem seja quem Entendeu? Porém eu não Não tenho isso Não pretendo baixar Esse tipo de hack Não quero Entendeu? É perigoso Geralmente tem vírus Então a gente fica Meio tranquilo Com isso aí Que eu não vou baixar Porém Se eu conseguir descobrir Alguma maneira De conseguir Modificar alguma coisa Da mesma maneira Que eu estou fazendo aqui Com o Among Us Obviamente Eu posso Eu vou avisar a galera E faço isso Beleza? Então se por acaso Se por acaso Vocês aceitarem Essa proposta Essa ideia De a gente tentar fazer Algumas coisas divertidas Aqui em vídeo Deixem nos comentários Beleza? Eu não confirmo Eu não confirmo Que eu vou conseguir trazer Porque Geralmente O pessoal que faz isso São hacks E eu não uso Não sou Não faço Nada disso Algumas coisinhas Que a gente consegue Modificar aqui Para deixar alguma coisa Divertida Porém Sem prejudicar A experiência do jogo Dos outros Beleza? Então dado o recado Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback Nos comentários Não se esqueça também De deixar exatamente O que eu tinha comentado Agora há pouquinho Nos comentários também Se vocês aceitam Esse tipo De vídeo Ou não Se por acaso Uma grande galera Falar Não, não é Não é legal Não acho justo Aí eu paro de trazer Beleza? Mas fiquem cientes Novamente Que a galera Que são meus inscritos Estão cientes Dessas coisas Que eu estou fazendo Não estou prejudicando O jogo de ninguém Tudo mais A gente está aqui Para se divertir mesmo E quando a gente está Num consenso De que as coisas Vão Da maneira Que as coisas Vão funcionar aqui A gente está Num ambiente Bem bacana Beleza? Então no mais é isso Na descrição tem tudo O que vocês precisam Redes sociais Para quem quiser me acompanhar Discord Que inclusive é por lá Que eu chamo Pode deixar a sugestão Lá também E é por lá Que eu converso mais Com a galera Discord, Twitter E Instagram Também, beleza? Então quem quiser É só me acompanhar Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu, um abraço Dereck Falou Tchau